Olá pessoal, beleza? Cheio e vou novamente trazendo mais um vídeo novo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo vou mostrar um truque incrível que vocês podem usar no seu WhatsApp aí para qualquer pessoa. Isso mesmo. Então, é um truque que possivelmente você vai usar nos áudios que as pessoas mandam pra você quando você está conversando com uma determinada pessoa. Estou aqui com o exemplo de uma pessoa que me mandou um áudio e eu vou ouvir esse áudio sem ouvir. Como assim? Ouvir o áudio sem ouvir? Então, ficou curioso pra saber como que eu faço isso? Então, confira esse vídeo até o final, beleza? Deixa seu like e bora lá para o vídeo. Então, pessoal, pra você aí fazer essa função que eu acabei de falar, que você ficou bastante curioso. Então, necessita baixar um aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esse aplicativo aqui se encontra na Play Store, mas eu vou estar deixando o download aí liberado para todos, beleza? Só clicar e ser redirecionado. Então, o nome do aplicativo se chama Transcriber. Serve pra você ouvir o áudio sem precisar escutá-lo. Então, vai ser muito útil essa função pra que quando você estiver em um determinado lugar e não quer ouvir esse áudio agora, mas você quer saber o que está sendo, aí a pessoa falou no áudio, você quer saber o que ela falou no áudio sem ouvir esse áudio? Então, o Transcriber, que é o aplicativo aqui, que vai estar em nossa descrição, serve pra você ouvir sendo aí mensagem de escrita, mensagem de texto. Vamos mostrar pra você agora. Depois que você entrou no aplicativo, clica aqui em não. Pronto, tá? Já está aí todo configurado. Não precisa configurar nada. É simples, rápido aí. Entra no aplicativo, clica aqui na mensagem de voz que a pessoa te mandou. Clica aqui, pessoal, para compartilhar essa mensagem de voz. Vai aparecer aqui suas redes sociais. Clica aqui no aplicativo Transcriber e espera um pouquinho, certo, pessoal? É, necessita aí da sua internet, beleza? Clica aqui em permitir, ó, e vai estar aqui, é, lendo essa mensagem aqui pra você, beleza? Espera um pouquinho, é rapidinho, beleza? Aqui, pronto, pessoal. Como vocês estão vendo, aqui em cima apareceu, é, o truque aí, beleza? Você não precisou escutar o áudio, ouviu o áudio no caso, para você deduzir essa mensagem. Então, está escrito aqui na mensagem, Olá, tudo bem com você? Hoje, eu queria falar algo muito importante com você. Então, automaticamente o aplicativo aí já lê o que está escrito dentro de, é, do áudio. Então, pessoal, é muito incrível, vale muito a pena para aquelas pessoas que estão em momentos que não podem ouvir o áudio no momento e quer saber o que está, é, a pessoa falou. Então, vale muito a pena. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. O aplicativo é um aplicativo super leve, vale a pena. Fui, até uma próxima. Não se esqueça de deixar o like. Fui, até uma próxima. É nóis!